A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura. Pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado, você é o culpado. Só sabe quando chegou em São Paulo. Mas eu quero dizer a vocês que ontem, quando ele recebeu a nova vida que Deus lhe deu, ele vem hoje a paulista, agora Bolsonaro, concretizando a sua profecia que um povo que não conhece liberdade vai sofrer as dores do comunismo. E nós estamos diante de um quadro em que o país vive um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. A Suprema Corte do Brasil, conjuntamente com o executivo que aí está. E eu sei porque não deu ninguém em Brasília hoje. Eu sei porque estava vazio. O Brasil está dividido? O Brasil polarizou? Tem um lado, tem outro lado. Não. Se o Brasil estivesse dividido, teria gente em Brasília hoje. E os outros estarão aqui. Mas não está dividido. O único dia que o Lula vai conseguir lotar um ambiente é no dia que as urnas criarem perna. Sem perna elas não andam. Chama a atenção dos senhores. E gostaria de que os senhores gritassem presente, presente, que os senhores gritarem perversos no dia 8. E os senhores gritarem perversos no dia 8. Exilados. Presos. Eu quero ouvir só os senadores que estão ali. Senadores que estão a favor do impeachment de Moraes, digam presente. Diga um presente. Diga um presente. Ali eu não posso dizer o nome, porque tem mais de 30 a favor do impeachment. Agora, os grandes jornais, a velha imprensa, já deu conta do que eles fizeram. eles participaram para que tudo isso ocorresse. E agora, eles estão pagando pelo que ajudaram a fazer. Sou solidário à Folha de São Paulo. Sou solidário ao Estadão. E nós avisávamos, não virá só para nós, virá para todos. E agora, a gente vive a censura coletiva no Brasil. Quando a conversa macabra apareceu, a conversa macabra dos assessores de Alexandre de Moraes apareceu, de repente, o Conselho Nacional de Justiça deu de ombro, a Suprema Corte deu de ombro, mas eles cooperaram muito com o Brasil. Em seguida, o mesquiço Alexandre de Moraes que não tem o mínimo de sentimento, nós viemos às praças para dizer, ministro, eu, multiforma particular, eu sabatinei, eu te sabatinei, e não tem uma palavra sua, na sua sabatina, que foi verdade. Você mentiu ao Senado, é o fato mais determinado que eu já conheci, para que vós, excelência, seja impitimado por aquela casa. Agora me dirijo ao Presidente Pacheco. Presidente Pacheco! Presidente Pacheco! é a sua hora, pode ser a sua redenção, você precisa colocar o rito que vai receber dia nove, das mãos da oposição, dos guerreiros, deputados e senadores, para que nós possamos responder ao povo brasileiro de uma forma jurídica com aqueles que atropelaram a Constituição, que desrespeitaram a nossa lei, a aqueles que pisaram e cuspiram no texto constitucional. Um país sem Constituição, não existem três poderes, não existem três poderes harmônicos entre si, não há harmonia, existe um poder, o poder do Supremo Tribunal Federal, a gente sempre diz o ditador da toga, Alexandre de Moraes, não, Alexandre é o CEO, ele é o CEO de um consórcio de perversos, CEO de um consórcio de perversos, e eu quero encerrar dizendo a vocês, não percam a esperança, porque quando Deus dizia a Israel, estou contigo, levantava os inimigos de Israel, para que se levantassem contra Israel na guerra, Deus estava com Israel, levante a sua mão comigo, levanta a mão, diga a Deus, eu creio, está conosco, a liberdade, é um bem maior, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, o Brasil acima de tudo, o Brasil acima de tudo, que Deus abençoe o Brasil, e que nós senadores, não nos acovardemos, não nos acovardemos, que nós senadores, sem ódio, sem medo, nós possamos impeachment, esse ditador, CEO, CEO, de um consórcio, de tiranos, que tem nesse país, fiquem com Deus, fiquem com Deus, Fala rapaziada do canal, tudo bem? Então galera, o que vocês estão vendo aí agora, é o resultado dos nossos dois canais, nesse último mês, um canal que conseguiu 5.500 inscritos, e um milhão de visualizações, e esse canal que já está monetizado, que eu vos falo, que estamos agora com quase 11 mil pessoas, e também 1 milhão e 300 mil visualizações, isso tudo em 28 dias, 28 dias, com apenas um cursinho que a gente fez, coisa básica, qualquer um pode fazer, se eu conseguir, você também consegue, trabalhar no YouTube, e receber em dólar, lembrando que o resultado, só depende de você, quanto mais trabalho, maior a sua renda, beleza? Se quiser dar uma conferidinha assim, sem compromisso, vai lá na nossa aba sobre desse canal, e vê lá os cursinhos, tem dois cursos, um mais básico, e o outro mais avançado, para quem quer se aprofundar mais, então vem com a gente, vem trabalhar no YouTube, e receber em dólar, valeu galera, um abraço.